Olá pessoal, aqui é o Ferres. Vou gravar esse vlog aqui porque eu fui interrompido, eu estava lendo do Kizar ao comunismo, aqui o livro da editora Três Estrelas, As Revoluções Russas no início do século XX. É um livro que me interessa muito, aqui já marquei um monte de coisa neles, legal. Principalmente para mostrar do que a gente está passando hoje, que já aconteceu esses momentos e a história se repete, como a história vai se repetindo, tanto no antagonismo da política como na subserviência do povo, no jeito que o povo vai aceitando as coisas, vai tolerando. Mas aí eu fui interrompido porque um repórter me ligou e o cara queria saber o que eu acho de 80% das salas de cinema estarem sendo ocupadas pelos Vingadores e tal, e toda essa questão dos Vingadores. E aí eu falei, cara, sério? Você quer saber isso? Eu demorei 20 anos para vender os direitos do Capão Pecado, 20 anos, tá ligado? Eu fiz vários roteiros para a indústria, participei de várias coisas e ainda sou procurado para ser consultor de alguns filmes, sendo que, na verdade, eu sou roteirista. E você quer me perguntar logo isso? Eu não vou passar pano de jeito nenhum para a indústria brasileira de cinema, tá ligado? Porque também os caras têm uns defeitos foda. As produtoras são comandadas em 99%, tá ligado? Eu já vou dizer isso para ficar esse 1% aí imune, né? 99% por filhinho de papai, por cara que tem empresa de comercial aí, de marketing e tal, e o cara tem aquilo ali só para poder dominar. Caras que assinam roteiro com a gente, caras mal caráter, tá ligado? Donas de produtora mal caráter, donos de produtora mal caráter. Eu não quero saber de passar pano para esse pessoal não, velho, tá ligado? E é muito do lugar de fala também, né? É muito de onde vem, porque tem muita produção sendo feita fora do eixo São Paulo e Rio, muita produção sendo feita nas periferias, né? Nos outros bairros, não só nos jardins e tal, nos outros bairros, e que não tem legitimação nenhuma, porque a imprensa não legitima, próprios caras desses que querem saber o que eu acho de 80% da sala sendo ocupada pelos Vingadores. Eu acho que o povo brasileiro não sabe brincar, velho. Eu acho que o povo brasileiro não sabe assistir filme, não é possível, tá ligado? Você vê esse negócio, não sabe ver internet, você vê o negócio do Momo, né? Aquela menininha lá que era uma boneca e tal, virou uma epidemia, virou boato, virou briga. E agora você vê um filme de super-heróis virando briga também. As pessoas estão se batendo, mandando mensagem no outro no zap com spoiler. Quer dizer, não sabe brincar, não sabe se divertir. Vai lá ver a porra do filme, se diverte, tá ligado? Que nem eu fui lá, fui logo no começo, mas tive que ir com fone de ouvido. E tinha quatro caras, fãs de quadrinhos que eu conheço que estavam na fila, que estavam com fone de ouvido pra não ouvir spoiler da própria fila. Entendeu? Porque os caras não sabem se divertir, velho. Então, isso é um problema do povo brasileiro. Fofocahada dos infernos pelo WhatsApp, pela internet, tudo vira fofoca. Então, você posta um vídeo aqui e depois tem que postar um vídeo explicando, porque o cara quer saber de uma peculiaridade. Ele quer saber da camisa que você tá usando, ele quer saber... Ele não quer saber do assunto que você tá abordando. Isso enche o saco pra caralho também, certo? Então, toda essa questão aí... Ah, o que você acha das salas? Ah, o que o cara apanhou porque deu spoiler? O cara... Gente, é sério isso? É sério? A gente perdendo os direitos, como eu falei no outro vídeo aí, certo? A gente perdendo toda uma sinergia de construção do país. E vocês vão ficar debatendo o que é certo, tá no cinema, o que não é certo. O certo tá no cinema é o que o povo vai prestigiar, né? Essa globalização só serve pros americanos. Não serve pra nós. Vai tentar colocar uma obra lá fora. Vai tentar vender seu trabalho lá fora pra eles, pra ver o tipo de aceitação que você vai ter. Inclusive a nova geração aí, a molecada, que vive falando Ai, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Ai, meu sonho é morar em Miami. Manhã não sei aonde, no tal estado americano. Vai pra lá, velho, pra você ver. Tá ligado? Você pode ser branco, pode ser rico, pode ser o que for. Você vai ser sempre um brasileiro. Você vai ser sempre um cucarate. Você vai ser sempre um latino. Isso eu ouvi de donos de empresas. Amigos meus que foram pra lá, mesmo como donos de empresas, e foram maltratados, tá ligado? Não tem esse boi, não, mano. Agora a gente tem uma opção. Valorizar a nossa cultura. Mas pra valorizar a nossa cultura, não adianta querer brecar o sucesso de um filme que tá aí nos cinemas, pra poder reservar uma cota de... Não vem com esse assunto, velho. Tá ligado? Não vem com esse assunto de reservar uma cota pra poder ser brasileiro. Os filmes brasileiros deixaram de conversar com a população há muito tempo também. Entendeu? 99%. Vou dizer 99%. Tem alguns, claro, que estão aí em sinergia. Tem diretores fantásticos que estão em sinergia. Infelizmente, esses não vão ter espaço. Certo? Não vão ter espaço. Por quê? Porque as produtoras estão na mão de alguns ricos que querem assinar tudo. Querem assinar direção, querem assinar roteiro, querem assinar... E não faz nada. Muitas vezes nem dirige a cena. Muitas vezes nem faz o roteiro. E quer assinar junto. Essa é a verdade. Então eu vou passar pano pra classe alta brasileira. Desculpa, velho. Não vou. Tá ligado? Ou vençam pelo talento, ou também que se foda pedindo esmola em sala de cinema. Beleza? Então é poucas. Eu tô lendo aqui, ó. Tô terminando. Desenhando um para o outro. Do Robert Crump. Vamos falar de coisa boa. Certo? Do Robert Crump e da Aline, né, mano? Eu só demorei esse quadrinho todo. Vou falar a verdade pra vocês. Porque essa Aline é chata, velho. Pelo amor de Deus, mano. Essa Aline aqui, os desenhos cansam. Você vê que ela desenha mal pra caramba. Então, embora seja esposa aí do Robert Crump, ela tem uma carreira de desenhista antes também. Mas aqui tá muito chato. Eu tô no finzinho. Tô enrolando pra terminar. É um quadrinho que no começo tava legal. Foi andando. As relações e tal. Mas vou te falar, Crump. Na moral. Não faz mais trampo com essa mina, não, mano. Mesmo sendo sua esposa. Pelo amor de Deus. Né? E tô lendo a Amy Hero. Vou começar o set agora. Tá ligado? Vou começar o set. Pra quem não tá acompanhando a Amy Hero. Eu comprei desde a 1. É um quadrinho muito leve. Muito bem desenhado. Mas muito leve assim, né? Tem uns monstros aí que são os caras que receberam uma mordida do outro. Aquela coisa de vampiro não, cara. Eu esqueci o nome do mal que é. Certo? É igual Walking Dead. Beleza? É muito igual Walking Dead. Mas eu tô curtindo. Tem uns momentos do 4 pro 5. Fica fantástico também. O começo é muito legal. É a história de um mangaka. Né? Que é esse principal que chama de Amy Hero. É o mangaka que ele tá ali desenhando e tal. E aí tem essa epidemia de todo mundo se transformando e tal. Virando um zumbi. Lembrei a palavra. Pô, esqueci a palavra zumbi. Só em vídeo ao vivo mesmo, né mano? Só em vídeo sem edição. Senão já tinha editado, já tinha cortado. Mas aí ele vê essa epidemia e ele começa a fugir. Ele tenta resgatar a namorada dele. Não consegue. E o quadrinho vai desenrolando. É muito legal. Eu tô acompanhando porque eu me divirto muito. Inclusive essa personagem aqui é muito boa também. Que ela é infectada. Mas eu não vou contar mais spoiler não. Também você tem que ler pra você entender. Senão você não vai entender. E chegou pra mim finalmente o ônibus do Hellboy. O omnibus do Hellboy. Meu primeiro omnibus brasileiro. Certo? Sementes da destruição do Mike Mignoria e do John Byrne. Somente Mike Mignoria chamou o John Byrne pra dar uma força nos desenhos. Tô ansioso pra ler. Mas vou ler só depois. Que eu comentar e ler e comentar pra vocês. Eu matei Adolf Hitler. Certo? A editora Mino me mandou do Jason. Tava doido por esse quadrinho. Eu ia comprar. Os caras me mandaram. Então vou fazer um vídeo especial sobre esse quadrinho. Porque vale a pena. Inclusive vem um cartãozinho de assassino profissional. Que é mó barato. Com telefone e tudo. Isso aqui vem pra quem é da imprensa. E também acabei de comprar. Realizei meu sonho. Oh! Batam palmas aí. Eu vou bater palmas pra vocês também. Porque acabei de realizar. Mano, eu nunca peço palmas. Eu pedi palmas pra eu comprar um gibi. Que eu sempre tive um sonho. De ler Crise nas Infinitas Terras. Em formato de luxo. Ó! Crise nas Infinitas Terras. A edição da Eagle Moss. Entrou na promoçãozinha lá do site. Né? Na Amazon. Tava não sei quanto. Cortou aí uns 10 reais. Falei. Agora eu vou conseguir comprar. E consegui comprar. Rapaz. Ó! Eu não vou comprar os outros volumes dessa coleção. Porque eu não quero também ler sobre Crises Renascente. Crise não sei o que. Eu quero ler Crise nas Infinitas Terras de novo. Eu tenho um formatinho aqui quando saiu. E agora eu quero ler essa edição aqui. Uma edição mais luxuosa. Papel LWC. Eu acho que é um LWC esse aqui, né? Ou sei lá o que papel é esse aqui. Ó! Bem legal. Certo? Tô bem contente de ter essa edição aqui. Então logo mais eu vou comentar deles. Depois que sair da fila, é claro. E também chegou a minha coleção do Lobo Solitário. Mano, consegui comprar os 10 primeiros volumes do Lobo Solitário. Finalmente. Porque eu não consegui achar o número 1. Então eu falei. Agora eu vou ter que comprar um pacote. Aí apareceu um doido lá no Mercado Livre. Que tava vendendo um pacote. E eu consegui comprar. Bom, o assunto de hoje era esse aí, rapa. Principalmente pra falar que eu não vou me intrometer em questão de cinema. Certo? A proximidade que eu quero com o cinema é vender os direitos dos meus livros. Que nem eu já vendi o Capão Pecado. Já vendi o Manual Prático do Ódio. O contrato do Manual já cancelou, inclusive. Né? Porque passou esse tempo todo sem gravar. Então voltou pra mim os direitos. Então é isso. O cara quiser falar de cinema comigo. Ele me chama pra falar dos direitos dos livros que eu escrevi. Que foram 10. Não foram poucos. E vários contos. E eu também vendi uns contos pra cinema e pra série agora também. Beleza? Então eu escrevo roteiro. Eu não vou ficar comentando sobre a indústria brasileira de cinema. Na moral. Principalmente por causa disso, velho. Tá ligado? Eu acho que a gente tem que fazer uma reconfiguração. Tem que ser que nem nos Estados Unidos. Quem é o tema? Que nem nós somos o tema de muitos assuntos aqui. Que envolvem outros bairros periféricos. A gente tem que estar protagonizando as nossas produtoras. Tem que estar de protagonista no bagulho. Eu acho isso. Certo? Ficar comentando. Ficar com mimimi. E uma parte do povo brasileiro tem que parar com isso aí, mano. Tá ligado? É só um filme de super-herói, velho. Vamos pôr pra frente. Vamos andar. Nós vamos ficar vivendo de notícia a vida toda. Vamos fazer a nossa indústria. Vamos fazer o nosso cinema. E tem muita gente competente. Eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal do A286, grupo de rap. Eles têm uns clipes na internet. E eles que produziram tudo, velho. Tá ligado? Eles que vão lá, produzem. Eles que gravam. Certo? Tem alguns diretores aí que estão associados com rappers. Que eles fazem toda a produção ali com pouquíssimo dinheiro. Tá ligado? Então tem como revitalizar essa indústria. Trazer essa indústria pra cima. Mas tem que ser principalmente igualitária. Ela tem que ter espaço pra todo mundo. Tá ligado? Então vamos nessa aí que o cachorro começou a latir. E o vídeo não tem edição. Tem que parar o vídeo. Beleza? Comente aí. Deixe seu comentário. A gente tem uma campanha no Apoia-se também. Se você quiser entrar lá na campanha. Tal. Participar. Beleza? A gente vai estar dando um livro em cada lançamento. Pra quem é do canal. De presente. E que participar dessa campanha do Apoia-se aí. Que afinal fortalece o canal. E também fortalece a editora que a gente montou. E que estamos lançando várias coisas esse ano. Certo? Tem o site da Selopovo aí embaixo também. Selopovo.com.br Quer achar um pouquinho da editora? Entra lá no site. Entra nos nossos canais. No meu Instagram aí. Ferrezoficial. Onde você tá sabendo de tudo aí. Onde eu vou estar. Fazendo lançamento. Essas coisas e tal. Mas vamos construir. Uma coisa de autogestão. Como eu sempre plantei. Desde 20 anos atrás. A autogestão. Que eu aprendi com o movimento punk. É o caminho. Vamos parar de ficar de picuinha. Vamos parar de fofoca. Fofoca toma tempo. Toma fôlego. Tá ligado? Toma espaço de vida. Só fofoca. Só fica de picuinha. Quem de verdade não tem cultura pra trocar. Quem não tem sensações pra trocar. Quem não tem emoções. Quem não tem críticas verdadeiras pra trocar. É nóis.